E olha gente, em Aracatuba moradores se uniram e num abraço simbólico disseram não à demolição da antiga estação ferroviária. É que a prefeitura estuda essa possibilidade, sob a alegação de melhorar o trânsito no local. De mãos dadas, moradores de Aracatuba disseram não à intenção da prefeitura de demolir a antiga estação ferroviária. Essa possibilidade gerou comoção e choque ao mesmo tempo, para quem não gostou da ideia. Eu tenho parentes que trabalharam aqui, eu tenho um tio-avô que era rádio-telegrafista. E ao mesmo tempo, por gostar disso tudo, eu falei não, peraí, tem coisas que estão erradas. Como eu não soube disso? E aí eu fui tentar saber aonde estavam essas informações. E eu descobri que não tinha nada. Foi feito por acaso esse tipo de... a querer demolir isso aqui. O organizador do abraço simbólico defende que o espaço deve ser tombado pelo patrimônio histórico. E ressalta que Aracatuba luta para manter sua história viva e os moradores têm o direito de opinar sobre o assunto. Eu acho que qualquer algum público que se preza tem que ouvir a população, de alguma forma. Seja ela via mídia social, ou uma enquete, qualquer coisa nesse estilo. E infelizmente isso não aconteceu. A antiga estação foi construída em 1963. O projeto de estilo moderno foi um marco no ponto de vista técnico-construtiva. E marcou uma época. Na vida da dona Ivanilda, Sônia e Maria, a estação foi bem mais do que um espaço para chegadas e partidas. A gente cresceu aqui, a gente passeava muito por aqui, vinha brincar aqui. Enquanto a gente esperava o trem, a gente, nossa, corria todo esse espaço aqui. Mãe nem se preocupava. Hoje você não pode soltar uma criança. E até a nova geração se posiciona contra a demolição. Vai destruir com a história da cidade. É um edifício muito importante, que deu início a tudo. Por mais que ele não seja a primeira estação, ele faz parte dessa arquitetura que vai seguindo. E é muito importante isso. Embora não seja tombado, a antiga estação trouxe um período importante para a economia do município. Aqui funcionava a todo vapor, mas hoje carece de reforma. A gente tem três faculdades de arquitetura na cidade, tem faculdade de história, tem faculdade de direito, tem outros cursos de ensino superior que podem ser envolvidos e pensar possibilidades. Eu creio que pensar o diferente acrescenta, agrega valor, não só na edificação propriamente dita, mas na própria vida urbana. É indiscutível que a Aracatuba precise de espaço, mas ao invés de pagar uma fortuna pela demolição, investir mais dinheiro em um projeto novo, por que não dar uma segunda chance para o lugar onde tudo começou?